Oi, gente! Muito boa tarde! Está começando o Globo Esporte em dia de jogo do Inter. Dia seguinte a uma grande vitória do Grêmio, mas também uma quarta-feira triste para os tricolores. Afinal, morreu o Antônio Carlos Verardi, que trabalhou para o Grêmio por mais de 50 anos. Ainda hoje no GE, a gente recupera a história desse senhor gremista. Antes, vamos com o último presente que ele recebeu, a grande vitória do Grêmio sobre o libertado Paraguai. Azar! Que vitória do Grêmio, hein, Maurício? Com o direito a sobrir o patalupe e tudo. Alice, além da vitória pelo seu valor de tabela, que a gente vai ver daqui a pouquinho, é o Paulo Vítor outra vez. Essa é a vitória da soma. E o Grêmio, mais do que nunca, depende só dele. É, bom, vamos dar uma olhada, então, por que o Grêmio depende só dele. Está aí a classificação. De nem classificar, isso é o de menos. É, no último jogo, por exemplo, se o Universidade chega a perder hoje, a Universidade joga contra o Rosário, o Grêmio pode até empatar aqui. Sim, sim, ele já tem o resultado. Então, aí é a tela dos próximos jogos. O resultado que lhe cabia, esse jogo virava um negócio. Agora é perfumaria. Agora isso aqui, o que pode deixar o Grêmio é o conforto de até empatar com a Católica. Basta que a Católica não vença o seu jogo. Agora esse 8 dos 5 aqui vai ser um jogão. Ah, o Renato já disse ontem 50 mil pessoas na arena e é o ver o Grêmio classificar. É, o Renato também falou que pra quem duvidava do Grêmio, olha só o que ele disse. Bom, quem seca ou torce é torcedor. Esperou um pouquinho mais, mas eu não tenho nenhuma surpresa com o que o Grêmio fez ontem. O Grêmio vai classificar. É, pai, Maurício, né, gente? Caralho. Bom, o Grêmio chegou agora há pouco a Porto Alegre. O Júlio César Santos está lá no aeroporto Salgado Filho. Vamos pra lá. Júlio, muito boa tarde. Eu sei que na chegada o assunto foi a nota de muito pesar de hoje que foi a morte do seu Verardi, né? O Globo Esporte está de volta com o Inter. Hoje tem jogo contra o Aliança Lima, ao vivo aqui na RBS TV, depois do sétimo Guardião. E lá no Peru, todas as atenções estão com Paolo Guerreiro. Toda essa expectativa é Guerreiro. E quem mais? Escalação do Inter na tela pra vocês. Vamos lá. Hoje à noite garante os colorados a liderança do Grupo A. Está aqui o grupo pra vocês. O Inter, enquanto o Guerreiro atrai todas as atenções lá em Lima, ele também é assunto entre os peruanos aqui em Porto Alegre, claro. Até mesmo na cozinha. E no nosso cardápio tem a Aliança Lima e Inter. Hoje ao vivo na RBS TV, depois do sétimo Guardião, Luciano Perico na narração, Márcio Chagas na central do Apito, comentários do Maurício Saraiva e de um convidado muito especial, Clemer, goleiro campeão da América e do Mundo com o Inter em 2006. Vai estar com a gente. Hoje também tem Juventude pela Copa do Brasil. Quarta fase, jogo de ida. Recebe o Vila Nova de Goiás no Alfredo Giacone. E a gente deseja muito boa sorte aí pro Ju. Intervalo rapidinho no próximo bloco. O adeus a Antônio Carlos Verardi. Um gremista histórico. Já voltamos. Morreu hoje em Porto Alegre Antônio Carlos Verardi, que trabalhou no Grêmio por mais de cinco décadas. Vamos até a Arena do Grêmio ao vivo. Paula Menezes, o velório é aí e começa daqui a pouco, certo? Ficam os nossos sentimentos e também o nosso agradecimento pelo grande exemplo que o seu Verardi foi pra todo o meio do futebol. Aliás, o futebol, que ele tanto amava, vai estar hoje à noite na tela da RBS TV. Maior rival aí, o Inter. Vai jogar contra o Aliança Lima nove e meia da noite, logo depois de o sétimo Guardião. Tem transmissão pra vocês. não percam e amanhã tem mais Globo Esporte. Uma boa tarde pra vocês e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.